Há mais de 100 profissionais de saúde infetados com Covid-19 no Centro Hospitalar Universitário do Algarve. A urgência pediátrica de Faro é o serviço mais afetado. A situação agravou-se no fim de semana, quando as unidades de Faro, Portimão e Lagos registaram mais de uma centena de baixas entre profissionais de saúde devido à Covid-19. Embora vários serviços do Centro Hospitalar Universitário do Algarve estejam a funcionar a meio gás, a urgência de pediatria de Faro é a que está a ser mais afetada. Dos 13 médicos infetados no Hospital Farense, seis são pediatras e só há dois disponíveis para as urgências. O diretor clínico, Horácio Guerreiro, admite que a ausência de médicos está a dificultar a gestão do serviço, mas que, em último caso, as crianças podem recorrer às urgências da pediatria de Portimão, onde também só há dois médicos disponíveis. O responsável revela ainda que as baixas dos médicos vão provocar dificuldades no atendimento pediátrico até ao final do mês, mas garantiu que nunca há falta de médicos no hospital para garantir assistência aos doentes urgentes. Horácio Guerreiro sublinhou ainda que o problema da pediatria é crónico pela falta de clínicos, acrescentando que cada um dos seis pediatras de Faro estão a fazer o limite legal de horas extraordinárias por semana, ou seja, mais 12 horas para além das 12 normais.